Tô aqui com os cara que manda em Minas Gerais Bittinho do PC, não tem jeito, valeu? Ô novinha, vou fazer cara e dentro da sua calcinha fica brava não Não xinga não, fica suave na vibe que é bom Mas se tu, mas se tu, mas se tu fica com tesão Vou te caducar, vou tom, 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 tom Mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, vou tom Ela se entende com o pênis Mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, vou tom Mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, vou tom Tô aqui com os cara que manda em Minas Gerais Bittinho do PC, não tem jeito, valeu? Ô novinha, vou fazer cara e dentro da sua calcinha fica brava não Não xinga não, fica suave na vibe que é bom Mas se tu, mas se tu, mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, vou tom, 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 tom Mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, vou tom Ela se entende com o pênis Mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, vou tom, tom, tom Mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, vou tom Isso é 22 Music pra caralho Mas se tu fica com tesão, eu vou te caducar, 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 eu vou te